Fala família, tudo bem? Eu sou o Gago e vim trazer uma boa notícia para todos vocês. No próximo dia 13 de abril, a partir das 18 horas, na avenida Antônio Pinto Duarte, mais uma edição do evento Carrinhos de Rolimã e Exposição de Carros. Para participar, traga sabonete líquido que será revertido ao Fundo de Solidariedade Americana para o programa Mamãe Americanense. Contamos com a presença de todos vocês, hein? Traga o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, as crianças e os carrinhos de Rolimã e venha se divertir conosco. Sétima edição, Rolê Noturno Americana, avenida Antônio Pinto Duarte, a partir das 18 horas. Nos vemos lá, hein? Você não vai ficar de fora. É isso aí, galera. Compartilha esse vídeo e venha se divertir conosco. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí